Olá soldados, Cadu aqui começando mais um Sims Vlog. No último Sims Vlog eu comentei que eu ia trazer pra vocês a minha visão, a minha opinião em relação a possibilidade de um Battlefield 3 Remaster. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui é minha opinião, certo? Existe a possibilidade de um Battlefield 3 Remaster? Existe a possibilidade de um Battlefield 3 Remaster. Por quê? Vamos pegar fatos. Você deve ter assistido o meu último Sims React relacionado ao novo Medal of Honor, que vai sair em VR. Algumas coisas me chamaram a atenção quando eu fui pegar mais informações relacionadas a esse Medal of Honor. Esse Medal of Honor está sendo desenvolvido para a realidade virtual e ele, diferente dos últimos jogos da EA, tem utilizado a engine gráfica Frostbite, o Medal of Honor foi na contramão e está usando a Frostbite 2. Não se confunda, guys. Pelo menos em todos os portais de notícia que eu procurei, eles foram bem claros que o Medal of Honor utilizava a engine Frostbite 2. Então caso no futuro essa informação acabe não se confirmando, eu peço desculpa pra vocês, mas eu tirei, por exemplo, da Eurogamer que falou que estava no Frostbite 2. Se a gente for olhar graficamente pro jogo, até que não tem como negar que não é uma engine gráfica atual. Mas nada disso aqui importa. Por quê? Porque o Battlefield 3, ele é feito em qual engine? Na Frostbite 2. Por que que uma equipe estaria trabalhando num jogo novo, utilizando uma engine antiga? A única explicação é se uma outra equipe maior, como por exemplo a da DICE, também estivesse, coincidentemente, trabalhando na mesma engine. Dessa maneira, as pessoas que estão desenvolvendo o Medal of Honor teriam maior chance de ter um suporte dentro da Frostbite. Afinal, se a própria criadora da engine também está trabalhando em um jogo da plataforma, seria mais fácil delas conseguirem suporte. A gente não pode esquecer de um jogo chamado Anthem. Você provavelmente já deve ter ouvido falar desse jogo, talvez você jogou assim como eu. Um dos desenvolvedores do Anthem, ele foi bem claro quando o jogo foi lançado. Ele disse que trabalhar na Frostbite era um pesadelo. Um pesadelo porque o suporte que eles tinham da DICE relacionado à Frostbite, era igualmente equivalente ao valor que o jogo provavelmente geraria pra EA. Em outras palavras, o suporte que eles tinham pra trabalhar na Frostbite era igual o valor que o jogo ia ganhar. Então que isso acabou sendo um pesadelo pra eles, justamente porque eles tinham pouco ou quase nenhum suporte pra desenvolver o jogo. E isso acabou gerando muitos problemas porque eles tinham que dar os pulos deles lá pra conseguirem desenvolver algo dentro do negócio que não tava funcionando. E quem acompanhou o lançamento do Anthem tá lembrado que o jogo foi um caos. Então vamos pegar toda essa informação que a gente tem, esse bolo, vamos fazer um bolo e vamos jogar de volta pra possibilidade de um Battlefield 3 Remastered. Faria sentido um Medal of Honor na Frostbite 2, já que a DICE estaria trabalhando num possível Battlefield 3 Remastered? Faria sentido porque a Respaul conseguiria um suporte junto da DICE, já que elas estavam trabalhando na mesma engine. Agora do ponto de vista do Battlefield 3, faz sentido eles lançarem um Battlefield 3 Remastered agora, em 2020? O Battlefield 3 foi lançado em 2011, mas apesar dele ter sido lançado em 2011, os gráficos do Battlefield 3 não são ruins a ponto de a gente necessitar de uma versão Remastered. Por exemplo, guys, vou colocar aí pra vocês um trecho do Battlefield 3 rodando em 4K. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? E você acerá-lo! Descubra o backblast! Estão preparados! 3... 2... 1... Suppressa! Bom efecto no target! Bom efecto! Como vocês podem ver, o jogo não está tão desatualizado assim graficamente dizendo. Então desse ponto de vista não faria sentido nenhum a gente ter uma versão remaster agora em 2020. Ah Cadu, mas e o multiplayer do BF3 até hoje? Muita gente gosta do multiplayer do BF3. O multiplayer do BF3 ele fazia muito sentido na época dele. É a mesma coisa que a gente falar por exemplo que o multiplayer do BF2 é bom. Gás, o BF2 foi um dos últimos jogos lançados na Engine Refractor. A Refractor quando ela foi lançada lá atrás ela era boa. Pra época dela ela era muito boa. Assim como o do BF3 também era boa. Só que hoje não tem velho, não tem como comparar em relação por exemplo de Netcode. O Netcode do BF3 com o do BF5. O BF3 é a coisa mais comum do mundo. Você morrer atrás de parede, morrer atrás de cover. Justamente porque o Netcode do BF3 ele é variável. Ele varia entre 10 e 30 Hz. Pra 2011 tava show velho, tava bom. Quem tava jogando ali em 2011, 2012 até 2013 tava legal velho. Até hoje você entrar e jogar é divertido. Mas tampar o sol com a peneira falando que nossa é sensacional o multiplayer do BF3 hoje em 2020. Não tem como. Porque tem seus problemas e os problemas hoje em dia olhando de uma outra perspectiva. São problemas sérios. Você morrer atrás de parede, morrer atrás de cover por um defeito. Se é que a gente pode colocar assim. O Netcode é um negócio assim completamente, nos dias de hoje, imperdoável. Até mesmo o BF4 quando ele foi lançado ele tinha problemas sérios de Netcode. Então pensando nessas informações que eu passei pra vocês. Eu pergunto. Faz sentido ter um Battlefield 3 Remaster atualmente? Na minha opinião não faz sentido nenhum. Porque o BF3 ele continua tendo gráficos até que OKs pra hoje em dia. E o Netcode dele é super ultrapassado. E uma coisa que vocês tem que ter em mente é que Remaster é diferente de Remake. O Remaster você simplesmente dá uma emperequetada no jogo. Deixa o jogo mais bonito. E relança ele. Pode até ser que façam pequenas aprimorações. Mas nada que leve o jogo a virar um Remake. O que que é um Remake? Um Remake, por exemplo, seria pegar tudo relacionado do Battlefield 3. E você transplantar pra Higiene, por exemplo, do Battlefield V. Então você pega toda a concepção do Battlefield 3. Sejam os equipamentos. Sejam a maneira que a história, por exemplo, da campanha se desenvolve. Os mapas. Pega todo o conceito do Battlefield 3. E transplanta ele pra uma Higiene nova. Isso é o Remake. Só que agora, do ponto de vista mercadológico e até pros investidores. Não faria sentido nenhum eles lançarem, por exemplo, um Battlefield 3 Remake. Porque é muito mais fácil, já que eles vão fazer isso, lançar um Battlefield 6. Por que que a EA lançaria, tipo, Battlefield 3 Remake? Sendo que ela pode lançar um Battlefield 6. Porque já que eles vão ter todo o trabalho pra refazer o jogo no Minigine atual. Que se lance um jogo novo. Que se lance algo que possa fazer um marketing em cima pra ganhar mais dinheiro. E a EA, ela é o maior exemplo de empresa que ela foca bastante na grana. Por isso que eu acho muito difícil, guys, acontecer de existir um Battlefield 3 Remaster. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Justamente se a gente for pensar que o Medal of Honor tá sendo feito na Frostbite 2. Então a gente fica com uma briga interna na cabeça. Por que que eles estão mexendo no Medal of Honor na Frostbite 2? Sendo que a gente tem versões muito mais novas, muito mais otimizadas. Pra todo tipo de PC, todo tipo de videogame que é a última Frostbite. Uma explicação disso seria que a DICE também tá mexendo na Frostbite 2. Então vamos aproveitar e fazer esse suporte. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, guys, nesses 18 anos de Battlefield. É que nada, absolutamente nada que a EA fez. A EA e a DICE fizeram depois do BF2, lá em 2005, fez sentido. Simplesmente a impressão que eu tenho é que eles se perderam completamente no caminho da franquia. Eles não sabem o que fazer e acabam tentando, na sede de de repente fazer mais grana. E vão atropelando os jogos da franquia, voltam atrás, mudam mecânicas. E vão fazendo com que essa ruptura dentro da comunidade acabe sendo cada dia maior e maior e maior. A ponto de, por exemplo, muitos criadores relacionados a Battlefield, eles simplesmente ficaram travados, ficaram estagnados. Eu acredito que hoje em dia, eu e mais alguns, sejam poucos criadores, por exemplo aqui no Brasil, que criam conteúdo relacionado a Battlefield. Eu sei que existem alguns, alguns são meus amigos, outros não são meus amigos, inclusive falam até muito mal de mim. Mas eu tenho certeza que pelo menos em uma coisa todos vão concordar, gostando de mim ou não. Hoje, você ser criador de conteúdo relacionado a Battlefield é um atraso gigantesco. É muito mais interessante, é muito mais, se você visa um crescimento, você trazer conteúdo de outros jogos do que ficar insistindo no BF. Você não tem suporte da EA, você não tem perspectiva nenhuma de um crescimento do seu canal. Você simplesmente, é como por exemplo, você criar um canal sobre, sei lá velho, Ping Pong. Se duvidar, Ping Pong tem mais público do que BF. Então fica a dica aí, tá querendo criar um canal? Crie um canal sobre Ping Pong. Te garanto que vai ter mais engajamento e mais acompanhamento do que um canal de BF. E o maior exemplo disso, guys, é que basta você olhar o meu canal, olha o engajamento do meu canal. No meu canal, desde quando eu criei ele em 2005, ele sempre foi relacionado a BF. E sempre o foco dele foi BF. Nesses últimos 5 anos, eu mudei de casa 3 vezes. Eu comecei a namorar, eu fiquei noivo, eu fiquei noivo, assim que fala, eu estou noivando, não sei como é que fala. Eu comprei dois cachorros, que inclusive eles estão ali, mas não dá pra ver. Eu recuperei um carro roubado. Mas sabe a única coisa que não mudou? O meu jeito de fazer os vídeos e o jeito que eu converso com vocês. Nesses 5 anos, enquanto o BF estava lá em cima, que é o BF3 e o BF4, o meu canal teve crescimento. Quando saiu o BF1 e depois o BF5, o que começou a acontecer com o meu canal? Meu canal, ele simplesmente estagnou. E aí eu pergunto pra vocês, se eu não mudei nada, se eu não mudei o jeito que eu faço os vídeos, se eu não mudei o meu tipo de conteúdo, o problema em não ter o crescimento está em mim ou está no assunto que eu faço o vídeo? Fica aí então o questionamento. Uma coisa que eu garanto pra vocês, guys, eu amo a franquia Battlefield. Eu tinha um planejamento, guys, que quando esse canal chegasse em 100 mil inscritos, eu ia fazer uma tatuagem com o logo do Battlefield 1942. Eu ia tirar o 1942, mas ia deixar só o logo Battlefield clássico. Mas infelizmente, a gente não conseguiu e talvez a gente nunca consiga chegar nesse objetivo. Então, guys, está aí a minha opinião relacionada a um possível Battlefield 3 Remaster. Mas e você, o que você acha? Todas essas informações que eu passei pra você, o que você acha? Você acha que é possível um Battlefield 3 Remaster? Faz sentido? Não faz sentido? Deixa sua opinião aí nos comentários que eu quero saber. Demorou? Tamo junto. Deixa o like boladão aí. Me segue nos outros canais lá, no canal de live, no canal de gameplay. E eu fui. Tchau! Tchau!